Olá, está no ar o Toda Mulher. No programa de hoje nós vamos falar sobre violência nas escolas e bullying. Aqui no estúdio eu vou conversar com a deputada Inês Pandeló, com Jaqueline Franklin, da ONG Com Causa, e com Adriana Silveira, da Associação Os Anjos de Realengo. Muito bem-vindas ao programa. Adriana, vou começar com você. A sua filha foi assassinada na Escola Tarso da Silveira, em Realengo, em 2011. A partir daí, os pais dos alunos formaram uma ONG. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho dessa ONG, o que vocês têm feito ao longo desses anos. Na verdade, a gente vem buscando que tenha segurança nas escolas e prevenção. Não, prevenção dessa criança que vai para a escola pequenininha, que ela venha a ser, que os professores sejam melhor qualificados, para identificar quando uma criança está com problema e já venha tratando, tratando dessa criança, para que mais tarde não venha a acontecer o que aconteceu, infelizmente, com a minha filha e com mais 11 crianças. Então, assim, é um trabalho de prevenção mesmo, é o que nós estamos buscando. É que tenha o psicólogo dentro do colégio, para poder identificar junto com o professor a criança e encaminhá-la para o tratamento junto com o seu familiar. É importante a gente lembrar que essas crianças foram vítimas de uma pessoa que tinha sofrido bullying, e que tinha estudado nessa escola, só para lembrar o telespectador e para a gente dar uma contextualizada aqui. Esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela ONG, vem sendo desenvolvido nas escolas da Zona Oeste, e de que forma ele vem sendo desenvolvido, Adriana? É, na verdade, hoje nós estamos, eu já até estou fazendo palestras de algumas escolas, né, e mesmo passando para as famílias, para o professor, juntos, na verdade nós temos que buscar juntos, porque esse problema hoje, esse problema hoje é da sociedade, né, esse problema hoje não é só nosso. Eu acho que ninguém viu, ninguém se conscientizou antes do fato, que aí chegou no que chegou, fato único na história do nosso país, e que seja o último, que não se repita nunca mais, mas para isso nós temos que dar as mãos e seguir em frente, seguir em frente, e lutando e prevenindo mesmo o trabalho contra o bullying, sabe, conscientizando as pessoas, do que é isso, e é o que eu venho repetindo sempre, falando sempre, né, que quem conhece essa história, eu amava repetir esse erro. Jaqueline, como é que entrou aí a ONG com o Causa, nesse intercâmbio com os pais das crianças de Realengo? É, gostaria de cumprimentar a minha colega Adriana, parabenizá-la pelo trabalho que ela faz. Na verdade, a Adriana é uma das muitas mães, infelizmente, que a gente lida, que são vítimas de violência. A Concausa é uma instituição de direitos humanos, que trabalha principalmente ações ligadas à promoção e defesa desses direitos, e que acaba atuando na ponta com a violação mais grave, né, que é a perda da vida. Então, muitas mães perdem seus filhos, né, a Adriana, a gente tem o caso da Luciene, uma outra amiga nossa, que foi, o filho dela foi a primeira vítima da chacina da Baixada, e a gente tem, através do projeto Acolher, a gente procura buscar contato com esses familiares de vítimas de violência, para oferecer apoio, ajuda, prestar mesmo a nossa solidariedade nesse momento, enquanto colegas e enquanto instituição. E aí, eu quero parabenizar também, sabe, me impressiona muito, positivamente, chega a me emocionar, ver pessoas que são vítimas e não se entregam. Recentemente estive lá na Concausa, pude conhecer algumas mulheres que perderam seus filhos, hoje estamos aqui, né, nesse, comentando sobre esse fato terrível que aconteceu, e de como as mães conseguem sair disso, desse sofrimento que não passou, mas consegue dali tirar uma lição e ajudar a conscientizar as outras mães, as outras escolas, mas a sociedade como um todo, né, e é muito importante a gente ressaltar a importância do trabalho de vocês. E a importância do papel da mãe, não é, deputada? Eu ia puxar esse assunto com a senhora na sequência também, porque a mãe está mais em casa com o filho, né, a importância da mulher, da conscientização da mulher sobre essa educação e o que está ocorrendo na escola, porque muitas vezes não há violência dentro de casa, a criança não pratica o bullying, vamos dizer assim, espontaneamente, mas acaba praticando porque vai na onda dos colegas, né, então é muito importante o papel da mulher aí. Isso, eu acho que a gente tem que lutar para que homens e mulheres contribuam conjuntamente na educação dos filhos, e que possam educá-los para viver numa sociedade mais humana, mais justa, de maior respeito, sem tanta violência. Mas ainda na nossa sociedade machista que é, as mulheres, na maioria, é que estão com essa função de educação. Então, essa importância é muito grande. E se você vai falar de escolas, você também encontra uma grande maioria na categoria ainda de mulheres. Tem professores, homens, tem, mas a maioria de mulheres, direção de escola, inclusive. Então, as mulheres estão com esse papel na mão, né, um papel dificílimo, um desafio enorme, porque não passa só por elas, passa por todas as instituições, passam por toda a sociedade, mas ela tem essa função de também estar ali cuidando, né, buscando a construção de pessoas de fato, né, seres humanos de fato. Jaqueline, e aí a ONG, logo que soube do que tinha ocorrido, foi em busca desses pais, como é que foi esse trabalho mais detalhadamente? É, a Com Causa Trabalha, ações, como eu falei, de garantir a promoção e defesa de direitos. Com a nossa equipe do Centro de Referência em Direitos Humanos, composta por advogado, psicólogo, assistentes sociais, pedagogos, o bullying sempre foi uma questão que a gente trabalhou. Justamente porque eu acho que na infância, o bullying é uma das formas que caracteriza a cultura de violência que a gente vive hoje em dia. Geralmente as crianças que praticam bullying estão reproduzindo um comportamento violento que reproduzem dentro de casa e reproduzem esse comportamento na escola e a escola não consegue controlar e ele vai reproduzir esse comportamento com os coleguinhas. E depois, mais tarde, na sua casa, no seu trabalho... Ele vai se tornar um adulto agressivo. Olha, essa criança já vem de casa com um problema, né? Ela já vem doente de dentro de sua casa. entra para a escola e se o professor não estiver capacitado para identificar essa criança, infelizmente, nós estamos criando o quê? Entendeu? Com certeza, a gente está gerando violência. Eu acho que está gerando violência. Está na hora da conscientização mesmo. É a hora do professor, dos pais, dos nossos governantes, de todos nós da sociedade, enfim, todos juntos, fazer alguma coisa. Está na hora, né? Acho que violência é como a Adriana Alenco Cega. Trabalhar essa cultura de paz e a cultura do respeito à diversidade. Porque todo dia é impregnada, a gente é impregnada de uma cultura que diz o seguinte, existe um padrão. Então, se você está naquele padrão, você é o bonito, é o bam, 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 é o que deve ser respeitado. Se você foge daquele padrão, aí você pode ser sacaneado. Aí vem os apelidos, o desrespeito. E não é à toa que hoje em dia, se a gente for pensar, qual é a forma do jovem, dos adolescentes se colocarem na sociedade? É mediante a violência. O mais bam, bam, bam é o mais forte, é o que bate mais, é o que pega mais meninas, é o que reproduz maiores comportamentos violentos. Eles se colocam hoje através da violência. A gente percebe coisas que não existiam antigamente em escolas. Corroborando um dado que a Adriana falou, eu tenho o dado de uma pesquisa da Unesco, que foi nas 14 principais capitais do país, no Rio de Janeiro, apenas 15% das escolas da rede pública contam com psicólogos. Então a gente consegue ver a deficiência desse profissional e a falta que o acompanhamento psicossocial faz dessas crianças. Verdade. Agora falando em termos de sociedade, aí eu queria a visão das três. Você falou que antigamente não era assim. Mas o bullying, que eu saiba, desde sempre foi praticado. Quando eu estudei, ele era praticado. O que mudou, gente? O que vocês acham que mudou, que tornou a coisa que já era horrível, tenebrosa? Para mim, perdeu-se os valores. Os valores estão se perdendo com o tempo. E os pais não estão se conscientizando disso. Está deixando passar, vai se passando. E infelizmente chegou, está chegando, né? A gente não quer nem dizer chegou, eu quero dizer está chegando, porque ainda dá tempo de a gente salvar, sabe? É nesse ponto. Então quando você começa a perder o amor ao próximo, o respeito pelo outro, infelizmente é quando chega nesse ponto. Como você mesmo relatou, antigamente existia o bullying. O bullying sempre existiu. Só que de uma forma diferente. Tudo depende de como se fala, da forma que se age. Nós, eu acho que a família participava mais, as crianças estavam totalmente, sabe? Levava isso numa boa, numa brincadeira, numa brincadeira de escola. Era uma brincadeira ruim, mas era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Hoje em dia não. Hoje em dia o negócio ficou muito mais agressivo, sabe? Chegou a um ponto de... Gente, está precário. Você hoje bota seu filho na escola. Eu fico muito triste em ter que dizer isso, porque era o último lugar que eu imaginava que minha filha estivesse, que ela não estivesse segura, sabe? Era dentro de uma escola. E lá, a violência já chegou lá. A violência está lá dentro. E o que está sendo feito para isso parar? O que está sendo feito? Eu acho que depois do que houve lá em Rialengo, nada foi feito até o dia de hoje. Nada mudou. E cada dia que passa, a violência está muito pior. Você liga a televisão, você vê cada dia agressões terríveis de aluno com aluno, ou de aluno com professor. E aí, vamos fazer o quê? Vamos esperar mais o quê? Morrer mais alguém dentro de uma escola? Não está na hora de dar um basta, não está na hora dos governantes, dos pais, sabe? Porque a culpa, eu acho que a culpa está nos pais, está nos alunos, está no professor, está em todos nós. Em todos nós que estamos vendo isso acontecer e não estamos fazendo nada. Eu só queria falar duas coisas, Adriana. Eu concordo com o que você falou, os números aí mostram da pesquisa. Eu só acho que mudou sim, mudou uma coisa que é pequena, mas que pode se transformar e que eu vejo que está se transformando em uma coisa grande, que vai se transformar. Que é você estar participando dessa luta, que são os outros pais estarem participando dessa luta, não foi em vão. Então, eu acho que isso é uma das coisas que a gente pode dizer que... É verdade. Uma das nossas falas também, junto com os demais pais lá em Arengo, é que a morte dessas crianças não tem sido em vão. Sabe? Isso, para mim, tornou uma luta um objetivo de vida. Eu tinha duas opções. Ou morro junto com a minha filha, ou arregaço a mãe e vamos lutar pelos que estão vivos. Por isso que estão aqui, porque a minha sobrinha está dentro da escola, meu filho está na escola, o meu vizinho, sabe? O filho dos meus amigos estão ainda dentro de uma escola. Então, assim, o que eu faço? Sabe? Eu vou morrer junto com a minha filha? A dor está aqui. Não é nada fácil falar de escola, de estar dentro de uma escola preparando um aluno, falando da violência, sabe? É terrível. Só eu e Deus sabem o que acontece quando eu estou ali. Mas é preciso, é necessário, sabe? É necessário. Nós estamos lidando com vidas. São crianças, são adolescentes, são crianças, são seres humanos que estão dentro daquela escola. Hoje eu digo das escolas, né? De todo o nosso país, de todo o mundo. E, assim, é muito triste. É muito triste ver o que está acontecendo. E, infelizmente, eu vou levar essa história das crianças lá de Realengo para conscientizar. Eu acho que se eu conseguir alcançar uma pessoa, já é muita coisa. Bom, Adriana, e com essa sua fala eu encerro aqui o primeiro bloco. A gente vai para um breve intervalo e volta já, já. Não sai daí, não. Tchau. 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 Tchau.